Sete celebridades da tecnologia que dariam ótimos filmes. Ele criou o PayPal, é dono da Tesla Motors e pretende ser um dos primeiros executivos do mundo a ter projetos privados de exploração espacial. Elon Musk é conhecido como Tony Stark da vida real e sua vida não desmente a fama. Se em 2016 a vida das mulheres ainda é difícil, imagine como era no século XIX. Mesmo assim, Ada Lovelace venceu o preconceito e conseguiu ingressar em carreiras que eram ditas como masculinas. Em 1842, ela criou um algoritmo que é considerado o primeiro programa de computador da história. Que tal ser o líder de uma empresa que é conhecida como uma das principais responsáveis pela evolução dos semicondutores e popularização dos computadores? Pois essa é a vida de Andy Grove, ex-CEO da Intel. Certamente, seria uma ótima história nos cinemas. Contando dois em um, Sergey Brin e Larry Page são conhecidos pela criação do buscador Google. Quanto mais a empresa cresceu e se ramificou, maior ficou a importância deles. Vai dizer que você não gostaria de ver essa história na telona. Ele já foi um dos maiores criminosos do mundo digital. O hacker Kevin Mitnick invadiu sistemas de grandes empresas de tecnologia e desafiou o mundo até ser preso em 1995. Depois de solto, tornou-se um dos maiores consultores de segurança virtual do mundo. John McAfee fundou a empresa que leva seu sobrenome e revolucionou o mundo da segurança pessoal. Anos depois, tornou-se professor de yoga e um milionário fanfarrão. Nos últimos anos, vem enfrentando diversos problemas com a justiça de vários países. Um drama para ninguém botar defeito. Marissa Meyer é uma cientista da computação que trabalhou como uma alta executiva da Google por vários anos, até ser nomeada CEO da Yahoo e colocar a empresa de volta nos eixos. A história dela e as viravoltas na Yahoo merecem ser contadas nos cinemas. Continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo para mais curiosidades como essas. E até a próxima!